Música Vocês vão precisar de uma base de isopor de bolo fake Vende em qualquer loja de artesanato E vamos encapar ela com EVA vermelho Com o próprio isopor podemos fazer as marcações E na lateral eu medi com uma régua E depois eu fui colando com uma cola polarescolar normal, tá bom? Música Faça esse processo com três tamanhos diferentes e as três cores principais do tema Vocês vão precisar também de dois moldes de estrela de tamanhos diferentes Que eu vou disponibilizar lá no blog pra vocês Com a estrela maior passei pro EVA vermelho e fiz quatro estrelas E colei em volta do bolo amarelo Música Já com a estrela menor eu fiz várias, várias, várias Não me lembro a quantidade agora E fui colando aleatoriamente no bolo azul Até preencher ele totalmente Música No bolo vermelho colei o símbolo da Mulher Maravilha Que eu também vou disponibilizar lá no blog pra vocês O link vai tá aqui embaixo no box de informações E aí é só colar Por fim é só montar o bolo E eu coloquei a coroa da Mulher Maravilha em cima No topo E eu já comprei pronta E eu vou deixar também o link pra comprar lá no blog, tá bom? Música 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 Música